E olha, com o retorno das aulas, que está bem próximo, por sinal, os pais precisam fazer as compras de material escolar. Adalho Oliveira, nossa patrulheira, foi saber dos preços e a busca dos pais para cumprir a lista exigida pelas escolas. Será que estudar está custando mais caro para o bolso do consumidor? Segundo a Associação dos Fabricantes de Material Escolar, os produtos estão cerca de 15 a 30% mais caros. E o motivo é que as indústrias nacionais e as importadoras também estão arcando com custos mais altos. Matérias-primas importadas, como papel, papelão e plástico, encareceram por causa da variação do dólar no Brasil. Por isso, uma das recomendações, além das pesquisas, é reaproveitar materiais que tem em casa, como é o caso de uma mochila nova, que muitas crianças pedem aos pais só pelo prazer de ter um modelo mais moderno. Quando, na verdade, dá para utilizar a do ano passado. E na hora da pequena ou dos outros filhos, né, falar assim, pai ou mãe, quero uma mochila nova. E aí, se tiver em bom estado, fica a do ano passado ou vai fazer a vontade da criança? Com certeza vai ficar do ano passado. Se tiver em morte de condições, vai ficar do ano passado. Com certeza. Da mochila nova até dá para escapar. O que não tem como é a lista obrigatória que a própria escola pede. Caderno ou borracha, lápis, caneta, régua e assim por diante. Mas até estes estão com preços elevados, de acordo com o consumidor. Por conta dessa diferenciação que pode acontecer entre uma marca e outra desses produtos que compõem materiais escolares, o jeito é privar pela qualidade do produto na hora de fazer uma economia para o bolso. O cenário atual do nosso país hoje já dá para ver que vai ficar tudo caro. Subiu o carro, subiu tudo. Realmente vai subir, vai ficar mais caro. Mas você acha importante, né? Qual é o seu principal critério? Preço, qualidade, marca? Preço e qualidade. É isso aí. Olha, a material escolar, ela sempre é que bate recorde em questão de variações de preço. E é aquilo que o PROCON sempre fala aos consumidores. Isso aí varia muito da marca do produto que ele vai comprar. E isso é normal, porque é a marca do produto. Agora, é claro que por conta dessas diferenças grandes e também o consumidor que for um pouco mais exigente, é claro que ele não vai olhar muito pela questão do preço. Ele vai olhar e vai primar pela marca. Mas é mesmo assim importante, Daiane, que os pais, eles façam as pesquisas. Porque essa variação, no final, ela pode gerar uma economia no seu orçamento. Uma pesquisa do PROCON, realizada em Três Lagoas, em oito papelarias da cidade, apresenta a variação de preço de 201 itens utilizados pelos alunos. A diferença de preço pode chegar a 300% no município. Como é o caso de um caderno capa dura de 10 matérias, que varia entre R$ 9,99 e R$ 45,00 o preço máximo na cidade. Uma caixa de lápis de cor, por exemplo, pode variar de R$ 9,00 até R$ 20,00. Geralmente a criança é um pouco mais exigente, que é um caderno que está na moda, um caderno de personagem. Tudo isso é caro. Então, é isso que o PROCON faz, procurar fazer essas pesquisas no intuito de orientar os nossos pais, os nossos consumidores, que na hora da compra, que é importante sim fazer esse comparativo entre os estabelecimentos pesquisados. O Nias ainda não foi às compras para o material escolar, mas constantemente faz compra de materiais de escritório e gosta de fazer pesquisa de preço, mas prima pela qualidade do produto. O senhor prima pela marca, pela qualidade, pelo preço? Qual é o critério principal? O principal é qualidade, né? O principal é qualidade. Mas, às vezes, você procura preço e não encontra qualidade. Então...